Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o vídeo número 149 de X-Premions. Eu tô aqui com o Bombardier, Salester, Crescentos, Caravan, Papa Romeu, Hotel, November, Golfo, pra fazer um float navegante, descontestino a São Paulo, Congonhas. Eu vou com a aeronave, Conca, logo logo, a Citequecola. Bom galera, vou ver se ficamos com combustível. Ficamos sim, então não será necessário apasquecer. Pô, vou ver aqui quantos sapantes peste vão subir. Para São Paulo, até 10 mil pés. Que colassem a 07. Pode ser que a cauca vai para a terra em cima, mas isso não tem problema. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos like. Vamos lá. Seganque São Paulo galera. Se o Kuku quer serra, vocês vão ter outro voo aí em caosca. Minimum. Minimums. Minimums. Five hundred. Se o Kuku quer serra, vocês vão ter um voo aí em caosca. Se o Kuku quer serra, vocês vão ter um voo aí em caosca. Se o Kuku quer serra, vocês vão ter um voo aí em caosca. Se o Kuku quer serra, vocês vão ter um voo aí em caosca. Se o Kuku quer serra, vocês vão ter um voo aí em caosca. Se o Kuku quer serra, vocês vão ter um voo aí em caosca. Se o Kuku quer serra, vocês vão ter um voo aí em caosca. Amém. 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 Bom, galera. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal. Falou.